Luminosa manhã Mas não tanto assim Tava um pouco de festa Não é estar Que é demais Para o meu anseio Ela veio olhar Você sabe Ela veio Despertou-me chorando E até me beijou Eu abri a janela E este som entrou De repente em minha vida Já tão fria E sem desejos Estes festejos Esta emoção Luminosa manhã Tanto azul Tanta luz É demais Para o meu coração 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 Amém.